E aí pessoal aqui é o Dan bem-vindo a mais um vídeo e aqui exatamente onde a demo acaba no Little Nightmares então a gente vai continuar daqui então vamos considerar aquela demo como o início gameplay então se você quiser ver o início vai lá no cards tem eu vou deixar no card a demo do Little Nightmares você vai poder acompanhar essa aqui já é o segundo segundo gameplay também eu vou classificar como a parte 2 então vamos lá pessoal eu não gosto muito de jogo de terror apesar que esse é um jogo até meio de boa né porque tem um tem uns negócio sinistro aqui o pessoal parece que come criança de umas criaturas estranhas a não sou chegado eu gosto muito de filme terror mas jogo de terror e eu tô com fome e ela tá com fome essa é a Six para quem não sabe ainda ela tá com a mãozinha na barriga eu acho que isso é fome olha lá caramba que fome e agora ele me deu um patacitão a carne é um lugar mais cabra ela não sabe nem que ela tá comendo obrigado viu deixa abençoe e deixa o olho a não é o olho não é só que faltava tem que comer também eu consigo eu consigo eu consigo puxar isso vamos ver não ai 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 eu não joguei eu não joguei esse jogo ainda pessoal então eu não sei o que que vai acontecer não eu nem vi gameplay também eu não sei o que vai acontecer não é bem estranho isso aqui o espalho viu se você tá escutar assistindo esse vídeo de headphone você consegue ouvir bem melhor eu não sei o que vai acontecer não é bem estranho eu não posso passar por ali tem eletricidade eu não sei infeliz porque que vai acontecer não é bem estranho eu tenho oito eu tenho Nutss hemANlu arrivado eu tenho que falar sobre aspas eu também falo Tchau. 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 Bom, quase. Quase que eu não consegui, hein? Ai, droga. Eu fico mexendo com a analógica, a câmera... Bom, já sei que eu tenho que subir por ali. Então, vamos ver se eu consigo puxar aqui. Ou essa. ... Agora um seco aqui Essa coisa é só que a tequila é baixo tem um amiguinho aqui que eu tento soltar, soltei ele, aonde que ele vai, correu safadinha, eu vou empurrar isso para lá, quer ver, ver se vai, opa, ok, ai, 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 o que me espera aqui embaixo, ai, 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 ai Ah, estou mesmo no mesmo lugar, agora a porta, posso passar por essa porta que não tem mais eletricidade. Já entendi, vocês entenderam? Vou ter que ir junto com o carrinho, poxa vida. Aí é complicado, hein? Depois eu tenho que correr, esse olho aí, sinistro. Puxa, sai, sai. Aqui. Olha isso. Meu Deus, o que está vindo agora? Olha os esmurfs aí. Aqui, ó. Deixa o seu gostei, porque assim eu vou ficar sabendo que vocês gostaram do jogo e eu posso estar trazendo mais um capítulo, mais uma parte, ou até mesmo fazer uma série. Tá bem? Então fica comigo até o final desse jogo, aqui dessa parte. Olha, tem esse caminho aqui, mas eu estou em dúvida. Por onde é? Será que é lá em cima ou lá embaixo? Eu não sei. Será que eu entro aqui e dá para voltar? Eu acho que conseguimos ir por aqui. Isso. Não vai? Não? Por cima mesmo? Tem 18,00. Ei, hein? 點… Tem. Téc. Tem. Tem... Tem. 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 Aê! Pesada para subir, né? Mas eu perdi o que que tinha lá embaixo. Eita, não existe macaco aqui. E aqui... Olha só! O que é isso? É um levador? É. A gente chamou o elevador, né? Tá tremendo. Com fome de novo. Aqui, vamos salvar. Tem que achar alguma coisa para comer. Só espero que ela não vai comer um rato. Vamos, Six. Levanta a força. Eu não consigo nem acender o isqueiro, mas... Opa! Tem alguma coisa ali. Vou ter que comer esse pedaço de carne velho aqui. É uma armadilha. Opa! Ai, caramba! Opa! 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 Acorda, Six! Six, acorda! E aí Opa! 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 Deixa eu passar para ver. Será que dá para puxar? Então, vamos. Deixa eu voltar. Ok. O que eu vou fazer? Ah, ok. Mais forte. Isso. Para frente e para trás. Para frente e para trás. E vai. Consegui. Pega. Ah, tem que acender. São os caras boas nesse jogo, né? Olha isso aqui. E leotina. Deixa eu andar devagar e faz barulho. Entra. Six. Come on. Ele está vindo. E agora? Tem que andar por aqui. Espai. Espai. Pichu estranho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou enfiar essa mão aqui. Caramba. Quanto sapato, tudo sapato de criança. Caramba, tá difícil de andar aqui. Tem um bicho aqui, meu Deus do céu. Vai. Ele foi pra lá. Eita, nós agora ferrou. Como é que eu vou chegar até lá? Será que eu consigo? Ai. Óbvio. Vai, corre, corre. Novamente. Sai, bicho feio. Tá. Eita. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Droga Vamos, né, e foi a coisa, tchau Será que eu vou ter que subir de novo? Não, agora é por aqui mesmo. 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 Não, agora é por aqui. Não, agora é por aqui mesmo. 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 Ah! Eita nós, quase caí. Bom, eu vou ficando por aqui pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, a gente continua com a série, comecei um jogo curto, eu vou estar fazendo sim uma série, tá bem? Então, valeu, até mais, fui, vejo vocês no próximo vídeo, fui pessoal.